Mano, o Cruzeiro vinha buscando a terceira vitória, mas está aí as três partidas sem perder. Foi um time consistente, atacou, criou, teve oportunidades. Você pode falar dessa evolução que o time teve recentemente e agora o torcedor pode se acostumar com esse Cruzeiro, praticamente de agora em diante? Bom, é atrás desse Cruzeiro que nós estamos indo, né? Eu falei algumas rodadas atrás que nós precisamos recuperar a identidade da equipe. Nós iniciamos o ano assim e em um determinado momento perdemos isso. Quando perdemos, não fomos bem. Às vezes é preciso acontecer algumas coisas, alguns resultados negativos para a gente entender bem. A mensagem mais dura que existe é a derrota, né? E elas aconteceram e nos mostraram que não basta só jogar bem, não basta às vezes nem fazer três gols, né? E a gente precisa ser uma equipe mais equilibrada, como fomos hoje. Jogamos contra um grande adversário, um adversário que trabalha muito bem a bola e que teve posse, né? Mas que a essa posse não conseguiu acrescentar chances de gol, porque o Cruzeiro marcou bem. Não se teve uma bola frontal que o ataque do Flamengo conseguiu concluir. Nossa defesa marcou bem, o time inteiro marcou bem. Também contra uma equipe dessa, você quando pega a posse de bola também tem que valorizar. Porque senão você vai devolver e vai ter que correr atrás de novo para recuperar. Ainda cometemos pequenos errinhos em algum momento quanto a isso. Mas foi uma atuação grande, num jogo muito bem jogado. E eu disse aos jogadores, às vezes não vamos conseguir vencer jogando como jogamos hoje. Mas o caminho é esse. Nós vamos para casa hoje conscientes de que fizemos um bom jogo, jogamos o jogo como ele deveria ser jogado. E aí a gente está próximo dos resultados positivos seguintes. Não adianta se iludir, eu acho que as avaliações são boas. Acho que vocês entendem da mesma maneira como a gente, de um modo geral, né? Então, a gente sai. Não sai plenamente satisfeito porque não venceu, mas sai satisfeito com o rendimento da equipe como um todo. Mano, teve um lance que foi talvez crucial para a nova vitória cruzeirense, que foi o toque dado para o Sassá na esquerda. Ele tinha livre o Sobres na direita, quase sem goleiro. Você conversou com ele, ele explicou o que aconteceu, ele não viu o Sobres. E se lamenta esse lance, mano, poderia dar a vitória do Cruzeiro? Nós temos tanta coisa boa, né? Vou tratar uma coisa negativa, se tem tanta coisa boa para tratar, né? No momento certo a gente fala, são questões internas. O jogador tem, no momento decisivo, que tomar a sua decisão. Cabe a ele escolher. Ele achou que era o melhor, baixou a cabeça, provavelmente, para não ter visto o companheiro melhor colocado. Mas eu diria que o passe bom mesmo, não era o último passe. Era um pouquinho antes, quando o contra-ataque se iniciou, e os dois defensores do Flamengo já saíram para fazer a cobertura no Sassá. Aí, se ele atravessa a bola para o outro lado, sobe, entra de frente, pode escolher como vai fazer o gol. No último momento, se passasse, já seria um passe em cima do corpo, ia ter que dominar e talvez até podia perder o gol. Mas faz parte do futebol. Sassá também fez um gol importantíssimo para a gente, com o primeiro toque na bola, eu acho. Então vamos com a calma de sempre. A gente acredita muito nos jogadores que tem. Eles erram e acertam. Logicamente que num clube do porte do Cruzeiro, você tem que acertar mais para estar aqui. Mas a gente tem muita convicção de que isso vai acontecer com o Sassá também. Mano, depois que você perdeu o Henrique, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, talvez foi um desafio maior para acertar o Ariel com o Lucas Silva, para fazer uma segunda linha atuar da forma que atuou nesse jogo contra o Flamengo e, de certa forma, muito convincente a atuação dessa segunda linha com os dois volantes que são mais segundos e não tão primeiro assim. Na verdade, quando se joga com dois segundos, você tem que fazer, como dizem os argentinos, um dobro e cinco. Os dois têm que ter funções semelhantes. Você não joga com um mais de primeiro e o outro de segundo. Então, os dois jogaram fazendo funções semelhantes, um para o lado do campo e o outro para o outro lado. E foram bem. Lucas não saiu porque estava mal, saiu porque estava com o cartão amarelo e, naquela hora, os contra-ataques começaram a acontecer. Você tem que, às vezes, fazer uma segunda falta importante. E ele começou a cercar um pouquinho, exatamente porque já tinha o cartão amarelo. Mas jogou muito bem. Assim como o Ariel, a gente está muito contente com os volantes que tem. Todos eles têm dado respostas extremamente positivas quando nós precisamos. É um privilégio, eu diria, você ter cinco, seis volantes agora com o Nonoca, como nós temos. Temos tanto volante que eu já estou colocando um de lateral. Mas foi um grande jogo dos dois, sem dúvida nenhuma. Mano, ainda falando um pouquinho sobre esse equilíbrio do jogo, algumas vezes não dava nem para respirar. O Cruzeiro contra-ata... 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 Não é nem tanto de se lamentar, dá mais força e moral também para o time para poder enfrentar um próximo adversário difícil fora de casa. Sim, não tem mais facilidade. A gente sabe, são jogos muito duros. Então, se o Cruzeiro continuar jogando como está jogando, ele vai poder pontuar dentro e fora de casa. Esse é que é o bom dessa estabilidade da equipe. Você não vai para um jogo fora de casa, desesperado, porque você fala que fica distante a vitória. Não, as vitórias fora de casa também estarão mais próximas em função do rendimento da equipe. E também vão dar uma gordura, às vezes, para você não conseguir vencer em casa e não ficar desesperado na competição. Então, isso é a parte boa. São duas equipes com contra-ataques rápidos, com características de jogadores que chegam na frente com muita velocidade e qualidade. E é o cuidado que você tem que ter na hora de buscar a vitória, né? Não ir com tanta sede a ponto de se desorganizar como equipe, porque certamente, se fizer isso, você vai tomar um gol no contra-ataque com uma equipe com a qualidade que o Flamengo tem. Então, por isso é que ressalto a atuação do Cruzeiro. Mano, boa noite. Você até falou dessa quantidade de volantes, né? E o Romero vem atuando ali pela direita. Por outro lado, se o Ezequiel estivesse em condições, haveria uma possibilidade do Romero compor ali no meio campo. E essa formação com três volantes foi muito bem contra o Palmeiras. Depois você optou por dois volantes e o resultado foi satisfatório também contra o Atlético Paranaense. E hoje? Você tem já um esquema definido quanto a isso ou vai de acordo com o adversário? O sistema do Cruzeiro está definido. O Cruzeiro vai jogar com dois volantes mais centrais, um volante por fora, como o Hudson fez, que quem acompanha o futebol sul-americano, o pessoal chama de externo, né? Está cheio de externo por aí. E quando quiser mudar a característica dos jogadores, vai tirar esse jogador dali e vai colocar um atacante, como colocou o Elber, como entrou o Elber para fazer, né? Mas estava lá no mesmo lugar que o Robinho esteve nos outros jogos e que o Hudson também esteve. A diferença é a característica. Nós sabíamos que o Flamengo, por tudo que vimos, ia ocupar o nosso campo. E nós teríamos que ter saída em velocidade. Quando você tem que baixar as linhas para defender, e não sei se vocês repararam, toda vez que subimos o nosso ataque um pouco aberto demais, alongamos a equipe, o Flamengo conseguiu circular no meio das nossas linhas e aí criou a maior dificuldade. Então não era possível fazer isso, tinha que baixar. Ou você sobe a última, ou baixa um pouquinho à frente. Se baixa um pouquinho, como nós optamos na maior parte do jogo, você tem que ter saída de velocidade. Então não adianta eu colocar um volante lá, porque eu não vou ter essa saída de velocidade. Foi por isso que o Elber foi escolhido para iniciar o jogo e depois ainda, na alteração, passou Sobs, que é um jogador de velocidade para o lado, e mais Sassá. Então, são as maneiras de montar, mas a estrutura da equipe vai se repetir. Para os jogadores saberem que ali vai estar um jogador que você pode procurar, só tem que saber que característica ele tem quando está aí. Se for um jogador mais de armação, como o Robinho, o tipo de bola que você joga para esse jogador é uma bola para ele armar jogado. Se é um velocista como o Elber, é um homem para botar profundidade, o passe é em profundidade. É isso que muda apenas. Mano, aqui. Você tem falado sobre esse sistema que o Cruzeiro tem utilizado. A defesa era um setor muito criticado por todos. E agora parece que tem acertado. Qual é o fator principal? É o entendimento da equipe nesse sentido, em que todos têm que colaborar? Ou a entrada do Murilo, ela ajudou ainda mais para que tivesse essa consistência na defesa? As duas coisas. Certamente as duas coisas. Nós melhoramos no entendimento. Podemos passar uma semana onde treinamos novamente, com mais insistência, a nossa linha de quatro, que não estava bem posicionada em campo. Nossos laterais melhoraram no posicionamento. Estávamos tomando muitas bolas nas costas dos laterais. Não estávamos marcando como se marca em linha de quatro, na verdade. Estava fazendo uma mistura. E mistura nunca termina bem. Mas é lógico que o Murilo tem os méritos de ter entrado e ter se afirmado como titular da equipe nesse momento. E você, certamente, em momentos cruciais, difíceis de arrumação da defesa, ou de rearrumação, que foi o termo que eu usei para eles, que nós estávamos sofrendo muito na rearrumação, depois do primeiro lance. Quando desorganizavam um pouco, nossa comunicação não estava funcionando bem. E, certamente, o entendimento de Murilo colaborou para que a equipe crescesse num setor importante, como é o setor da última linha defensiva. Mano, entrevistei alguns jogadores após o jogo, alguns destacando a reação da equipe, outros lamentando o empate em casa. Na cabeça do treinador, pensando no jogo e também pensando na tabela. Qual é o sentimento? Ah, vamos deixar para os outros falar das coisas negativas, vamos nós falar das coisas positivas, né? Eu vejo muito mais coisas positivas do que negativas, eu já falei sobre isso no início da entrevista. Mas também disse que não saímos plenamente satisfeitos porque não vencemos. E a gente busca sempre construir vitórias. É importante na tabela, no somatório de pontos, permanecer entre os primeiros, como nós chegamos aí nas duas rodadas anteriores, e vamos permanecer nessa. Mas, no futebol é assim, às vezes você não vence. Tem que encarar isso com naturalidade. Não aceitar passivamente, mas tem que saber que faz parte do jogo. O líder também empatou em casa, né? Mano, você perde o Rafael Sobs, né? Para a próxima partida, Fluminense lá no Rio. Já pensa num substituto ou ainda vai trabalhar a equipe para definir isso aos poucos? Vamos esperar, vamos para casa, vamos respirar. Depois vamos pensar no nosso... Temos um dia a mais, né? Especificamente para esse jogo. Nosso jogo é na quinta-feira. Então vamos poder treinar bem a equipe com um pouco mais de horas para trabalhar. e aí vamos decidir o que a gente vai decidir. No jogo, vou insistir no gol sofrido. Como aconteceu em outros jogos, contra o Grêmio não ganharam uma bola de cabeça na defesa. No jogo contra o Palmeiras, no segundo tempo, o Palmeiras volta no segundo tempo com a bola alta. Hoje, no primeiro tempo, em seis bolas com o Léo de cabeça, ele ganhou só duas. O Romero, de três, ganhou uma. O Murilo disputou três, ganhou as três. Esse gol sofrido na bola foi entre o Léo e entre o Romero. Até que ponto que isso preocupa, essa repetição de fatos desses gols sofridos com a bola alçada dentro da área? Eu não acho que o jogo foi repetitivamente apresentando fatos negativos de bola aérea. O Cruzeiro, na minha avaliação, melhorou bastante na bola parada. Melhorou bastante. Não tem sofrido como sofreu antes. E gol, quando a gente toma, provavelmente aconteceu alguma falha. Provavelmente aconteceu também pequena falha quando nós fizemos o nosso gol. Quando a gente faz os da gente, a gente enxerga os méritos. E quando toma, a gente não enxerga tanto os defeitos. E quando nos enxerga, trabalha internamente como nós trabalhamos para melhorar a defesa. Eu acho que as coisas melhoraram bastante. E nós vamos seguir nesse caminho. Na verdade, tinham dois jogadores no setor do Romero. O jogador com o qual o Romero disputou o lance foi Diego, se não me engano. E quem fez o gol foi Everton entrando por trás. Então, talvez aí descuidamos um pouquinho para não fechar tanto o homem da última parte defensiva, que era o lateral. Acho que também demos um pouquinho de liberdade demais aqui no início do cruzamento. O Odinei recebeu a bola, pôde dominar, pode levantar a cabeça. Então, é um conjunto de coisas. Não dá para direcionar para um setor só. Quando se toma gol, a equipe toma gol. Quando faz gol, a equipe faz gol. Dois pontos, Romano. Primeiro, o resultado, na sua ótica, foi justo, um a um. E outro ponto, qual é a sensação do treinador de colocar um atacante, no primeiro toque dele, em menos de 30 segundos, ele faz o gol? Pois é. A sensação do jogo, a ideia do jogo, acho que foi justo, porque não aconteceu nada de forma que o juiz falhou, interferiu diretamente no lance capital do jogo, embora eu não tenha gostado da arbitragem. Mas aí é outra questão de avaliação geral. Não influenciou diretamente em nenhum lance capital. Então, foi justo, né? Futebol é isso. Justo é quem é mais eficaz na hora de botar a bola para dentro. Acho que nós tivemos chances mais claras, mas fizemos um só, então, um a um é justo. Nessa hora, às vezes, a gente brinca, né? Quando o jogador entra e faz um gol tão rápido como o Sassá fez, né? Mexi bem pra caramba.